Eu sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre foi Mas hoje eu sei conquistar o seu amor todo pra mim O Ana Júlia 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 Jogou minhas coisas afora Eu disse que isso acaba É um momento mais bom A casa é minha Você que vai embora Já vai saia da sua mãe E lixando o colchão Ela é dó Na arte de perder minha casinha É um momento mais bom A maneira tanta que eu nem reparei Que a rua Que te me movia A rua da A rebeja na hora Eu disse que sem você Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando nesse gênero Ela me tem na mão Meu filho Aguenta Que não vou você gostar Dessa mulher de paz Com briga de perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor é na folhinha Música Mulher do Padre!